Como você deseja. Meu melhor trabalho. Como que você acha que está hoje para as mulheres que aparecem no Dota 2 para estar fazendo stream, para estar aparecendo na live ou ter uma narração no próprio evento? A questão do assédio, do espaço. Você que sempre levanta uma bandeira para esse lado. Como que você acha? Assim, está melhorando, sabe? Já foi muito pior. Só que ainda tem, né? Ainda existe. É muito chato. Mas assim, eu acho que está melhorando, sabe? E o motivo por eu falar sobre isso é justamente para tentar, sabe? Dar uma conscientizada na galera. Porque ainda é muito chato. É desagradável pra caramba. Como streamer. Quem acompanha o seu trabalho sabe o que você levanta, essa bandeira tenta fazer alguma coisa. Você acha que outras streamers ou pessoas normais, jogadores normais, casuais, poderiam fazer também algo nessa sua causa para te ajudar também? Para ajudar as mulheres que sofrem de fato. É uma realidade o que elas sofrem. Você acha que, se você pudesse falar assim, você pode ajudar também, o que essa pessoa teria que fazer para te ajudar e para ajudar todo mundo? Ah, cara, eu acho só assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, sabe? Sinceramente, é um negócio bem assim, clichê que eu estou falando. Mas se cada um fizer um pouquinho, sabe? Se você ver que você tem amigos que estão assim, com meninas, você chama a atenção deles. Não precisa fazer grandes coisas. É só cada um fazer, sabe? O que pode e pronto, sabe? Não precisa se movimentar muito, sabe? E principalmente parar de dar trela para confusão, para treta, para essas coisas, sabe? Quando eu vejo que está rolando, deixa para lá. Não fica rendendo isso, que é pior. A pior coisa que vem. E você acha que, alguma vez você estava streamando e aconteceu uma situação que você pensou em desistir, largar o Dota, ou então parar de fazer transmissões, parar de fazer vídeos, desistir das pessoas. Vai falar, ó, as pessoas não tem jeito, elas vão fazer isso para sempre, eu vou desistir da causa. Chegou a pensar nisso? Assim, por isso não. Porque eu nunca liguei muito. Eu acho assim, por incrível que pareça, o pessoal me respeita muito, sabe? Como streamer e tal. Então assim, às vezes entra alguém falando bobagem, o próprio chat já fala, já... Nesse ponto não, já pensei por outros motivos, assim. Por o Dota não ser tão grande, sabe? Por exemplo, o LoL ser muito maior, tem muito mais coisa. Então já pensei, mas assim, eu gosto muito do Dota. Eu gosto desde 15 anos de idade, então eu vou abandonar. Existe uma linha tena, até estava conversando com a Jairo mais cedo, uma linha muito tena entre um elogio e a pessoa querer te agradar de alguma forma e o assédio. Onde que é essa linha para você? Como que eu posso chegar na sua transmissão e te fazer um elogio sem você se sentir ofendida? Cara, se não tiver nada relacionado assim com o corpo... Na verdade, eu não me importo com muita coisa, sabe? Eu me importo mais com os outros, assim, de ver que tem uma menina que tá se sentindo ofendida por isso. Mas pra mim, eu acho que eu tô tão fascinada, tipo, eu tenho 26 anos, eu não me importo muito com essas coisas, sabe? Eu acho que eu já amadureci muito desse lado e tal. É óbvio que existe, é chato, mas... Nada que realmente... Mas se for pra fazer um elogio, fala que a menina joga bem, pronto. Eu ficaria feliz em saber que eu jogo bem. Agora, se eu sou gostosa, se eu sou bonita... Aí... Aí não... É um pouco mais pesado. É meio pesado, não tá muito bom. E onde que a gente vai ver você nos próximos meses? Você faz vídeo, você faz live? Você pretende trabalhar com alguma outra coisa relacionada à nota? Onde veremos Carolzinha daqui pra frente depois dessa VGC? Cara, eu acho, assim, porque eu faço engenharia, tô me formando agora. Então, assim, o meu foco é engenharia. Stream é hobby, sabe? Agora, assim, eu tô tentando investir no YouTube pra ver se abre mais outras portas e tal, mas... De vez em quando eu acho que eu vou streamar, só não vai ser certo. E agora a pergunta importante da noite, tá começando o jogo 3, SG ou Midas Close? É, eu tô torcendo pela Midas, mas eu acho que a SG vai levar. Essa foi a Carolzinha, eu sou o irmão Urso da DinoCastra. Já já eu tô de volta com mais uma entrevista nessa noite da VGC, dia 2. Um abraço!